FITOS LUS DEM Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias E hoje vamos continuar a nossa série de Final Fantasy VIII Remastered E no último episódio, então, eliminamos todos os bosses dentro do castelo de Ultimécia E hoje, cara, vocês acham que a gente vai para o chefe final? Nada disso, nós ainda temos um boss muito importante para enfrentar Chamada de... chamado de Omega Weapon Que dizem que é o chefe mais difícil desse jogo Então, caras, vamos lá às preparações para essa batalha Todos os seus personagens têm que estar com 9.999 de life, tá? Senão, não tem como Se os seus personagens não têm 9.999 de life Coloquem em HP Up, alguma coisa aí para resolver, caras Então, vamos lá O que eu fiz aqui? Primeiro, preparem seus personagens com o DET aqui na defesa, tá? No status Defesa a DET Uma coisa muito importante, porque o boss vai usar uma única vez uma habilidade Que vai simplesmente matar todos os seus personagens Então tá A segunda coisa muito importante é que em habilites Botei Auto Protect, Auto Race, Spirit mais 60, Fit mais 60 Deixei aqui Magic, Recover e GF, certo? Poderia deixar aqui, ó Eu não vou usar GF, então vou deixar Item, que é até melhor Aqui no Squall, pode também deixar Magic, GF e Item Deixei Auto Protect, Auto Race, Auto Shell, Spirit mais 60% Na selfie, caras Vou também deixar Magic também para garantir Revive Magic, Item, Auto Race, Auto Protect, Auto Shell, Spirit mais 60% Outra coisa importante Tenham Mega Elixir, tá? Vai ser essencial nessa batalha Mega Elixir você consegue através de Card Mold Da carta do GF BR Mold Que você já sabe que vocês conseguem readquirir lá na nave Ragnarok, beleza? Vamos salvar agora que eu fiz algumas mudanças E agora, caras, eu vou mostrar para vocês o processo para conseguir encontrar o Omega Weapon Bora lá, então Ritual padrão, caras Deixar o gostei logo no início do vídeo Se inscrever se for novo por aqui E ativar as notificações através do sininho Para não perder nenhum conteúdo novo do canal Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade De quem gosta de um bom RPG, beleza? Vamos descendo aqui E let's go, bora! Se você tem condições aí, se torne um membro do canal, caras Dessa maneira você apoia o canal a se manter de pé, certo? E se você já é membro, renove aí o seu membro do canal, certo? Certo, vamos entrar aqui Beleza Outra coisa importante, caras, que eu vou lembrá-los Deixem as magias que você vai usar na primeira linha, certo? Meltdown e aura Se você tem aura stone também, se você preferir usar Usem, vocês que sabem, certo? Vamos pisar aqui Sweet to the other Padmenders Certo, esses daqui a gente vai acelerar um pouquinho O processo que eles têm que vir pra cá Tem que descer aqui Entrar nessa porta Vamos dar a volta aqui por baixo Certo, aqui que é o ponto importante Apertem aqui Vambora Monstros podem ser ouvidos à distância O sino vai tocar Você vai ter um tempo ali Que vai aparecer no canto superior esquerdo E se preparem pra uma batalha extremamente difícil, caras Eu já fiz algumas tentativas, tá? E eu já vi que o bicho não é fácil, tá? Ele não é difícil Mas também não é fácil Então estejam preparados Vambora A gente tem que tomar alguns cuidados nessa batalha Let's go, bora Bora lá, caras É muito legal essa batalha Tá aí ele Vambora É tão difícil Isso, agora Let's go, vambora, caras Vamos lá que a gente vai conseguir Ah, não é essa batalha Apareceu outra batalha, caras É difícil encostar nele aqui Caramba, eu não vou conseguir Aê É difícil de encostar nele, caras Eita, nós Olha o bicho aí, caras Ui, é difícil Vambora Level 5 Death Já começou assim, né? Aura Aura Vambora Aê Esse é o motivo por que você tem que ter defesa A Death, cara Vamos lá, cara A batalha é difícil, hein? Recupera o life com ela Mega elixir aqui, ó Isso Isso, Renzo Kuken Aí É Fast Amor Então Isso aí você consegue comprar na loja de Star, tá? Vamos lá, recuperando o life in, vamos Bora Ah, deveria ter usado o Meltdown primeiro, cara Esqueci Muita emoção Não tem problema Fated Circular Tirar um daninho aí dele Toma aí, seu vagabundo 6.469 Quickshot Fiz errado, mas tudo bem, já foi Devia ter usado o primeiro Meltdown Mas já foi Mega elixir 9.929 9.929 É isso aí É isso aí que a gente quer Megiddo Flame Isso é que é porcaria Deixa ele aí Mega elixir Já usa aí Enquanto ela aqui vai usar o Meltdown nele Bora Lionheart É isso aí É isso que eu tô falando, cara Mas se eu tivesse usado o Meltdown Seria melhor ainda, cara 9.929 Vai tirar muito dano isso aí, cara Na hora que eu nem usei Meltdown, cara Essa habilidade é muito apelona Toma aí, seu filha da mãe Apelão A selfie é bem dizer só o auxílio ali, cara Vamos Aê É isso aí Renzo Kuken Vamos torcer que o Meltdown funcione de primeira Funcionou Melhor ainda Se quiser usar Lionheart de novo Gravidia Pass Emo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Item Mega elixir Renzo Kuken Aê Aê Very good Vamos detonar esse cara Lionheart, vamos lá Isto, meu querido Vamos detonar esse vagabundo aí É sorte, cara Nem sempre ele vai usar Lionheart Assim com tanta frequência Esse bicho tem muito life, cara Ele chega até um milhão de life Tá facinho Mega elixir pra garantir esse refrão Certo 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 Aí Isso aí Lionheart de novo Vamos lá, meu querido Vamos Quick shot Vambora Mete bala nesse vagabundo aí Mega elixir de novo É isso aí Por enquanto tudo sob controle Acontece Mega fênix Quem sobreviver vai usar mega fênix Essa habilidade aí vai matar pelo menos os dois personagens Matou só um Essa habilidade é muito danada, cara Aura Ele tem umas habilidades muito ferradas, cara Mega fênix Causa aí Mega elixir Lionheart Vamos lá, meu querido World divide Não Não Cure Casse Tá ótimo Quem zou com quem também Vambora Vambora Tudo bem Eu não precisava disso aí agora, mas Tá valendo Lionheart Vamos lá, meu querido Vamos Última Mega elixir Ganso com quem de novo Tem que manter o controle em batalha, cara Porque se perder o controle aqui, tu morre Vamos lá Lionheart, meu querido Vamos Mega elixir Tem que manter o seu life sempre cheio, cara Senão Percam isso de vista Light pilar Alguém vai morrer Isso, qual Revivei ele já Vamos lá Quick shot Leva balaço aí, vagabundo Vambora Revivei aí, meu querido É importante nessa batalha Uma aura diferente Vambora Deixa ele usar essa porcaria aí Vambora Aura Bora Beleza Apelão Mas vamos apelar também Megito Flame Alguém vai morrer Mega fênix Ah, não é Esqueci Confundi com a outra habilidade dele Vambora 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 Acabou Rezou com o Ken já pra Continuar com a Vai lá Vai lá Lionheart, cara Vai cair? Não vai Gravidia Toma 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 Agabudo Tem Enzo Com quem, meu filho Vai lá Lionheart, meu querido Vamos Toma É Toma É Sua filha da mãe É só o fato de derrotar esse filha da mãe, caras Conseguimos Eu não acredito, caras E é isso, cara É isso que eu queria fazer Antes da gente ir pra batalha final Eu espero que vocês tenham curtido Porque agora só falta a gente zerar o jogo, caras Então eu espero que vocês tenham gostado aí Se tiverem alguma dúvida do que eu fiz Eu deixei de fazer aqui, caras Deixa aí nos comentários Peço a você aí Contribua no canal deixando seu gostei, cara E aquele seu comentário Massa, caras Isso vai ajudar muito o canal Muito obrigado a todo mundo aí pelo apoio Vou ficando por aqui Valeu E até os próximos episódios de Final Fantasy VIII Remastered Falou! E até os próximos episódios de